Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu estrago mais um vídeo de COD Mobile. Hoje rapaziada, comemorando aí que eu consegui 500 mil de pontos de crédito. Rapaziada, foi muito tempo juntando aí, pessoal sempre pergunta em alguns vídeos meu, ou até mesmo em live. Assim, WG, como você conseguiu tanto ponto de crédito assim? Então eu estou gravando um vídeo específico pra isso, pra explicar como que eu consegui todos esses 500 mil aqui, que nesse plano de ver, 500 mil e 855 pontos de crédito. Então vamos lá rapaziada, eu sempre falei, ah, eu sempre estou jogando, jogo desde o começo do jogo. Então vamos lá. O ponto de crédito rapaziada, ele pode ter gasto aqui nessa loja aqui, loja de créditos. Eu sempre comprei assim os personagens, que ele custa 6 mil, só que de um tempo pra cá eu parei de gastar, parei de comprar os personagens. E que nem eu falei anteriormente, eu jogo desde o primeiro dia de jogo. Então tipo assim, desde o primeiro dia, desde o lançamento do jogo, faz mais de 3 anos aí. Então sempre juntando, sempre pegando lendário no MJ e no BR. Então sempre fazendo os eventos, eu nunca deixei de fazer nenhum evento. E também pelo fato de não gastar à toa aqui, né? Sempre tive tudo, as coisas no evento, né? Tipo a criobomba, algumas habilidades de operador. Então eu sempre fiz todos os eventos e não precisava gastar aqui. No começo eu comprava o personagem, 6 mil. Comprei uma PDW por 20 mil, se eu não me engano, que é uma épica. Comprei uma outra arma épica também. Tipo, gastava, eu falei assim, ah não, agora eu vou juntar, porque eu quero ver até onde isso vai. Então, felizmente aí consegui os 500 mil. É, mostrar aqui os lendários que eu tenho, rapaziada. Eu tenho todos os lendários que existiam no Battle Royale. Eu tenho 16 lendários, desde a primeira season, season 1. Eu tenho todos os passos de batalha do jogo. E aqui no multijogador eu tenho 7 lendários. Porém, eu tô no Grão Mestre 2. Tô quase pegando mais um lendário no multijogador, né? Então, no caso, seria 16 lendários no Battle Royale, né? Que são todos que existiam no jogo. E 8 lendários no MJ. Eu não jogava muito bem o MJ, então eu era mais focado no BR. Mas agora eu tô upando aí também. Então, querendo ou não, upando as patentes aí do MJ e do BR, automaticamente eles dão pontos de crédito pra você, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tô no Grão Mestre 2, que nem eu falei. Aí aqui estão os pontos de crédito, tá lá. 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Então, tipo assim, no MJ eu tenho 7 lendários. No Battle Royale, já é bastante. Então, foi na onde eu consegui juntar uma maior parte aí desses pontos, rapaziada. No Battle Royale eu já tô lendário. Ah lá, 2.000, mesma coisa. Então, imagina, rapaziada, juntando isso daqui todo mês, eventos, missões, cara, muita coisa. Então, tô muito grato aí por conseguir esses 500 mil de pontos de crédito. E a esperança, né, rapaziada, é que um dia sai uma arma lendária aí pra vender por crédito. Eu sei que é difícil acontecer, mas a esperança é a última que morre, né. Então, eu aguardo aí, tomara que venha alguma arma lendária pra vender aí na loja por créditos. No começo do jogo, logo ali no primeiro 1 ano e pouquinho do jogo, o pessoal tinha comentado que a Activision tava planejando ir colocar uma arma lendária na loja de crédito pra vender por crédito. Cara, foi na onde eu comecei a juntar. Juntando até hoje, deu 500 mil e essa arma não apareceu ainda. Mas, quem sabe, né, rapaziada. Mas aí, eu fiz o vídeo comemorativo aí aos 500 mil pontos de crédito. Será que essa arma lendária vai chegar na loja antes de eu juntar 1 milhão? Ou não, rapaziada. Vamos aguardar e esperar, né, rapaziada. Então, o vídeo foi esse. Fico feliz aí pelos meus 500 mil pontos de crédito. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.